Até o meado dos anos 90, era comum os jogos de corrida serem 3D no computador, como visto em Grand Prix 1 e Indianapolis 500, que começaram com essa trajetória 3D nos jogos de corrida. Já em consoles, alguns poucos jogos tentaram trilhar o mesmo caminho, como Virtual Racer, mas faltava potência para que os videogames de 16-bits até então aguentassem o tranco do 3D. Essa história mudou com o lançamento do PlayStation, quando lançou o primeiro jogo licenciado à categoria em três dimensões, que foi o Fórmula 1, desenvolvido pela Bizarre Creations em 96. E desde então, até o final da geração do PS1, foram feitos muitos outros jogos da categoria. E no vídeo de hoje, vamos listar os grandes jogos de Fórmula 1 para a PlayStation. Fique conosco, pois a viagem só está começando. Como dito, o Fórmula 1 foi o primeiro jogo oficial a entrar na era 3D, representando todas as equipes e pilotos, inclusive as reservas, da temporada de 1995. Caso do Mansell, que fez a última corrida da temporada, substituindo o Mika Hakkinen após um acidente no treino livre. Apresentava uma modelagem de alta qualidade nos carros e das pistas, embora os patrocinadores de cigarro e de bebida alcoólica fossem censurados. Sonhava muito em jogar este game que estava incluso no Interactive Disk 3, olhando os replays e admirando os carros e pistas hiperrealistas. Nesta época, os games de Fórmula 1 abraçavam tanto os jogadores mais casuais, quanto os mais exigentes com o realismo. Para agradar ambos, tinha o modo arcade e o Grand Prix. A dirigibilidade no modo arcade era mais permissiva, com os cortes de curva pela grama, ao passo que no modo Grand Prix é a mesma coisa que passar manteiga nos seus pés e passar por cima do gelo. O modo de como as informações estão presentes na tela difere nos dois modos de jogo. No modo Grand Prix, temos algo mais perto do que era visto na televisão, com o tempo atual, as posições de corrida e a distância em relação ao carro da frente e ao líder. Nos dois modos, possui a narração do Murray Walker, o galvão britânico, o que aumenta a imersão, mas caso prefira, pode substituir por trilhas sonoras e que trilhas, uma melhor que a outra. No modo CD Player, é possível ouvir cada trilha do jogo. Vale a pena. Há diversas opções de câmera, variando a distância para o carro. Pode deixá-la bem distante, o que para alguns sente-se falta desse estilo de câmera mais distante em jogos de corrida de hoje. Não há câmera on board. O mais perto disso é a câmera do bico do carro. O menu de configuração do carro era limitado apenas a ângulo de aso e os carros têm um esterçamento incrível, virando até os pneus fazerem quase 90 graus. Que to win! E durante o pit stop, é possível apenas trocar pneu, abastecer ou consertar avarias, que basicamente é bico dianteiro ou traseiro, quebrados num toque de corrida. As condições climáticas estão presentes, inclusive a chuva. Faltaram desenhar os surcos de pneus de chuva. Em relação à dirigibilidade, eu não senti diferença. Os pingos são de difícil visualização, mas temos spray d'água, luzes de segurança e um fogo similar ao que iríamos ver 4 anos depois em Silent Hill. Mas pelo menos o jogo roda de maneira fluida nessas condições. Além do clássico modo de corrida único e campeonato, há o modo ladder, cujo objetivo é superar um adversário marcado com uma seta em uma corrida a cada uma das 12 etapas do modo. O meu primeiro adversário era o Vestapen. Se você é uma criança de 14 anos que caiu por acaso nesse vídeo e viu no gráfico o Vestapen, esclareça que é o Jot Vestapen, pai do Max Vestapen, para você ver como este jogo é velho. Ótima oportunidade de falar da inteligência artificial e disputa posição. O que é bom, mas só entre eles. Se envolver o player, ela estende o tapete vermelho e praticamente para o carro quando você volta para a linha. Mas caso consiga ainda perder mesmo assim, terá mais 3 créditos para tentar a mesma coisa. Embora no nível médio, os primeiros adversários eram tão meh que fiz uma parada no boxe e recuperei 20 segundos em 4 voltas de corrida. E iria chegar na frente dele, mas perdi de propósito para saber o que iria acontecer, se seria game over ou não. Sendo assim, Fórmula 1 era uma ótima pedida para competir com a temporada de 95 de Fórmula 1, caso você tivesse um Playstation em mãos. E nos anos seguintes? Vamos ver o que tínhamos. Se eu quisesse jogar a temporada do ano seguinte, em 96, tinha duas opções no console. Comprasse um Nintendo 64 para jogar o Fórmula 1, um Pole Position 64, primeiro jogo licenciado da categoria, que era um jogo bem mediano para o console da Nintendo. Ou então importar do Japão o Fórmula 1 Grand Prix 96 Team, o Ney Simulator. E se você pensa que esse game japonês você disputava a temporada como piloto, aí um balde de água fria. Na verdade, você é gerente de uma equipe de Fórmula 1, o qual tinha que contratar pilotos, patrocinadores e tinha que sobreviver à temporada, desenvolvendo carro corrida a corrida. A maior parte do game apenas assiste-se às provas com o telespectador com pouquíssimo controle com relação aos pilotos. Dava apenas para chamá-los nos pits em momentos convenientes da corrida. Ou seja, um jogo muito parado com visual meia-boca, sem contar com a barreira da língua. Preferível ficar a versão do Nintendo. 96 foi um ano difícil, mas felizmente a temporada seguinte de 97, a Bizarre Studios e a Side Noses lançam o Fórmula 1 97 ou Fórmula 1 Championship Edition, uma versão bem mais evoluída do original Fórmula 1 para Playstation, particularmente o primeiro jogo de Fórmula 1 que eu vi rodando no console. Achava incrível o 3D do jogo, principalmente pelo fato de ver os pneus nas barreiras de pneus. Pode parecer idiota, mas naquela época eu já estava acostumado ao Grand Prix 3 no PC, onde via apenas a textura da barreira de pneus, enquanto em console eu já estava acostumado aos jogos no estilo Naive de Humance ou Fórmula 1. Vamos dar uma olhada nas novidades deste game. Uma dessas novidades é o fato do jogo possuir uma intro. Sim, enquanto no Fórmula 1 era um load com as fotos dos carros modelados em 3D, aqui vemos esta bela montagem feita pela Bizarre Studios. Possui a licença da temporada de 97 da Fórmula 1 com algumas ressalvas. A pista de Estoril estava prevista para encerrar a temporada daquele ano, mas o governo português não cumpriu a melhoria das instalações da pista e a corrida foi cancelada e transferida para a Rereza. Numa época que não era tão simples criar patch para consertar o calendário depois de prensar o disco e lançar o game, não tiveram escolha a não ser mantê-la. E a licença cobria também os 21 pilotos da temporada, dessa vez sem pilotos reservas. Sim, 21. Só a fresca menina chinchilha Jacques Villeneuve não quis ceder o direito de imagem. Logo, se tornou Williams Driver 1. Mas você pode alterar o nome do jogo que nos servirá para fazer coisas bem interessantes, que vocês verão já já. Seu modo arcade tem diferenças mais consideráveis de jogabilidade e sistemas de colisões. Não é um tipo modo Grand Prix com grama menos escorregadia como no game anterior. No modo Grand Prix durante o carregamento do jogo, Mario Walker conta curiosidades sobre cada pista da temporada. Entre as novidades mais interessantes de Fórmula 1 1997 estão novos áudios como a do engenheiro. Câmera no cockpit com sujeira na viseira, com freios incandescentes. E mão do piloto virando o volante. E uma outra câmera que tenta simular a T-Cam. Câmeras on-board utilizadas na transmissão de TV. Acrescentar a regra das bandeiras. O setup do carro também. Agora você pode ajustar o freio e suspensão. Os efeitos de chuva foram melhorados, com a adição de pingos e som do trovão. E a jogabilidade debaixo d'água está mais desafiadora, exigindo bastante cuidado ao apertar o acelerador. Para não dizer que não houve perdas, não podemos mais ver o replay da corrida inteira como era possível na versão anterior. Voltando ao menu de edição de pilotos, aqui é a inserção de cheats do game. Uma vez que não tive saco e nem tempo para zerá-lo para fazer o vídeo. Por exemplo, se colocar Billy Bonus, abrirá as versões espelhadas da pista de Aida. E para você que sentiu saudade da Delight empoeirada, ela está de volta, também em sua versão espelhada, a Edialeda. Tem também a pista de Sonub, que é o bônus ao contrário, que é fictícia e tem o formato de um carro. E a pista de Silverstone, com filtro preto e branco e skin do carro dos anos 60. Só esqueceram de remodelar o cockpit para combinar. Outras cheats servem para dar um estilo diferente ao game. Esta aqui transforma os carros em modo wipeout, o jogo de naves. A direção fica parecida como se fosse pilotar uma moto. Esta outra você corre na câmera do helicóptero, similar a muitos jogos da geração de 16 bits, retornando o velho problema de prever quando será a próxima curva. O outro código chove sapos em vez de pingo d'água. E se você quiser ver de fato o Meryl Walker, narrador do jogo, digite Box Shatter, e voilá! Representado fielmente no Sprite 2D, junto ao comentarista Martin Brandon. Esse tipo de performance provavelmente terá aumentado seu valor considerável ao fim deste weekend. Só que falou uma vez durante a corrida inteira. Mas, rei, agora esse game ficou metalista? Pena que na época do Playstation 1 não se dublava jogos para português. Então, o Fórmula 1 97 provou ser uma versão muito melhorada em relação à versão de 95, colocando-se num posto de melhor e mais completo game de Playstation. A tendência é que o jogo de 98 fosse espetacular. Não foi bem assim. Vou explicar o drama que foi o lançamento do Fórmula 1 98 para o Playstation. A Bizarre Creations, quem desenvolveu os jogos de Fórmula 1, vazou. Aí, a Cygnosis ofereceu a Reflexion Interaction para fazer o jogo. Mas ela estava focada no desenvolvimento de Drive. Então, a Visual Silence foi escolhida para desenvolvê-lo. Detalhe, eles tinham que correr para lançar antes do final daquela temporada de 98. Tanto que na Europa, onde foi lançado o primeiro, foi lançado no dia 30 de outubro de 98. Sexta-feira do Grande Prêmio do Japão. O último daquela temporada. Colocando o jogo para rodar, a intro é decente. Gostava bastante dela na minha infância. Não tenho calendário de desenvolvimento em mãos, mas gastar um bom tempo para fazer a intro. O problema começa quando apaga as luzes vermelhas para a corrida. Já na largada, a máquina parece que buga. Parece que beber uns 15 minutos antes de levar o carro para o grid. Como estou jogando jogos de Fórmula 1 em ordem, percebi lá a hora uma queda de qualidade na direção do carro. Muito ruim. Hora vira de menos. Hora vira de mais. Parece que estou dirigindo um tanque, onde tenho que ficar pressionando Like a Monstra de direcional do PS1 para virar o carro. Se já odeio o carro que fica saindo de frente, este jogo é a verdadeira tortura. Até piorar a câmera do cockpit ao colocar esse JPEG vagabundo. E esta fonte de CG que parece Comic Sans nada se assemelha ao usado na Fórmula 1 nem um pouco. A colisão nos carros e você sente que há algo errado. Parece que são catapultados ao sofrerem uma batida. E a física? Aqui se eu não pressionasse o freio, acho que meu RPM ficaria berrando para sempre com o carro parado. Em questões de danos, ao menos posso perder as rodas do meu carro e tem também a animação dos mecânicos no pitch, feita de forma muito rudimentar. Não sei se essa edição fez tanta diferença assim no final das contas. Sem mencionar a queda de qualidade na modelagem dos carros. Como não percebi esse glitch quando tinha muitos carros na tela na época? É como se piscasse em questão de frames o gameplay do Grand Prix 1 na minha frente. Isso aqui está aquém de um jogo de PS1. E nem adianta avaliar a dirigibilidade na chuva, pois se no seco já é uma draga, na chuva não seria tão melhor assim. E o modo arcade foi o modo de jogo que teve uma jogabilidade melhor trabalhada, para se dizer que é jogável, mas também não é nada maravilhoso. Pelo menos a sensação de sempre o carro querer sair da pista não existe aqui. Eu não sei como jogava esse jogo anos atrás. Com a verdadeira decepção, rejogar isto muitos anos depois. Destruiu as memórias que eu tinha deste game aos meus 12 anos. Imagina para quem comprou este game no lançamento. Era melhor ter sido lançado em 99, assim como tantos outros jogos que iriam ser criados, representando a temporada de 98 da Fórmula 1. Então eu tinha que engolir a versão feita nas costas do Fórmula 1 98, ou então trocar de console e jogar o Fórmula 1 World Grand Prix 2 do Nintendo 64, para ter um bom jogo de Fórmula 1 da temporada de 98, em 98. Numa época que havia concorrências na criação de jogos da Fórmula 1, a Ubisoft lançou no mesmo ano o Mônaco Grand Prix. Só um detalhe, não tinham a licença dos pilotos e equipes, mas será que quebraria o galho para os usuários do Playstation? Quem é dono de Nintendo 64 também deve conhecer Mônaco Grand Prix, pois foi onde eu tive contato com este jogo. Apesar de não possuir a licença oficial, ao menos as pistas de 98 estão presentes. Para contornar isso, a Ubisoft colocou a opção da edição do nome das equipes e pilotos. A jogabilidade é agradável, eu conseguia virar no lugar que eu queria, mas rodava bastante, pois faz anos que não jogo game de corrida com X e quadrado, então é difícil manter meia aceleração. O sistema de danos funciona, com a possibilidade de soltar as rodas. As texturas dos carros são de alta qualidade. Ao contrário do jogo oficial, não noto glitches de textura. A inteligência artificial é boa e desafiadora, e o game roda de forma estável, sem queda de quadros, mesmo em condições climáticas desfavoráveis. Apesar de ser um jogo não oficial, a Ubisoft fez um trabalho muito superior ao Fórmula 1 98 Visual Science. Quem diria que falaria isso, mas eram outros tempos, gente. Se eu tivesse que comprar um jogo de Fórmula 1 no Playstation para aquele ano, sem dúvidas escolheria esse aqui. 1999 foi uma temporada repleta de jogos de Fórmula 1 no Playstation. Pelo menos três desenvolvedores entraram na disputa. Vamos ver qual teria sido a melhor opção se eu quisesse tentar o bicampeonato com o Mika Hakkinen em cima do Schumacher. Após o fiasco da Visual Science, Mercy Studios 33 foi a nova desenvolvedora com a missão ingrata de retornar ao auge e fornecer um game decente de Fórmula 1 naquele ano. Com isso chegou ao mercado o Fórmula 1 99, lançado pela Sacnosis. Foi o único jogo na minha infância que eu não joguei, então eu não tenho memórias atreladas a ele. A intro é meia boca, mas como vimos no game do ano anterior, boa intro não é o suficiente para ter uma boa experiência no geral. O design que botou os menus estava com uma puta preguiça de fazer algo complexo. O fundo preto com poucas cores no menu e os ícones representando as partes do carro que poderia mexer me pareceu muito minimalista. Tendência que tornaria mais comum anos depois na parte de interface. Mas cumpre do seu objetivo de uma leitura agradável devido ao alto contraste entre preto e branco e o jogador não ficará perdido e conseguirá se guiar por ele sem problema. Ao colocar para correr a primeira corrida, agora com um vídeo mostrando a volta de apresentação com as posições do grid, meu pensamento inicial foi Que bom voltar a jogar um jogo de Fórmula 1 com uma jogabilidade agradável. Um pouco arcade demais ao ponto eu conseguir eventualmente cortar as curvas na grama, mas é apenas um mero detalhe, e qualquer coisa é melhor do que a atrocidade do jogo passado. Ela é mais solta do que o modo Grand Prix do Fórmula 1 97. Diria que tende ao modo arcade do primeiro Fórmula 1. A física das batidas ainda acho estranha, mas nada absurdamente fora do esperado. Para os desavisados, dessa vez o game pune-se em queimar a largada, ou passar a velocidade permitida dos pits. As texturas das pits do carro são de alta qualidade, e percebe-se que já não usam mais o engine dos primeiros jogos de Fórmula 1. Já começa até a cara dos últimos jogos da franquia do PS1, inclusive do Fórmula 1 2001, que foi o último game que eu joguei na plataforma, e que falarei dele daqui a pouco. As opções de câmera é palpérrima com apenas três câmeras disponíveis, e aquela ideia feita nas coxas de animais mecânicos do game passado voltou para a geladeira, e a Studios 33 decidiu assim voltar ao que já funcionava no game de 97, nas questões das paradas do boxe. E após quatro anos, colocaram a textura certa dos peneiros de chuva. Não há diferença de jogabilidade. Ficou bem mais fácil de dirigir na chuva que no 97. Acabou o fogo e clima de sala de Rio presente nos primeiros jogos. Com jogabilidade agradável, bons braços e algumas poucas novidades, Studios 33 fez o feijão com arroz e entregou no jogo a altura do que se espera de um game oficial de Fórmula 1, apesar do Fórmula 1 97 ainda ser mais marcante para o público. Mas ainda temos mais dois concorrentes para darmos uma olhada. Fórmula 1 World Grand Prix chegou ao console da Sony, para aqueles que já me acompanham há mais tempo, já viu esta intro em outro lugar. Ah, exatamente. Já fiz outro vídeo deste game na versão de PC. Clique no card para ver depois. O que me difere é apenas pincelar alguns pontos que diferem na versão de PS1. Uma vez que, tirando os gráficos de pior qualidade, a maioria dos recursos da versão de PC que mostrei naquele outro vídeo está presente na versão de PS1. Os menus estão um pouco diferentes, mas as animações da garagem na seleção de carros, o recurso mais interessante do jogo, permanece aqui. Os flashbacks que são mais arcaicos, com o controle de retroceder e avançar bem medianos, possuem poucas câmeras, com select o jogo pausa e te dá a chance de mudar o ângulo da câmera do carro. É a única maneira de ver se há danos na parte da frente. Tem a mesma jogabilidade esquecida da versão de PC, infelizmente. O freio tem que ficar apertando o quadrado repetidas vezes para não dar um travão e rodar. A qualidade sonora, que já não era boa na versão de PC, é replicada na versão de PS1. Mas, por outro lado, se não possuir 2DES que não suporta mais DRM-based de alguns games de mídia física do final dos anos 90 até meados da década de 2000, esta versão é a mais fácil de jogar, bastando um PS1 ou um emulador do mesmo. Já a traçadinha em Ubisoft soltou no mercado o game de Fórmula 1 da temporada de 99 em 2000. Foi o Fórmula 1 Racing Championship, jogo com uma jogabilidade realista muito dura para pilotar. Eu suei para manter o carro na pista no nível mais fácil. Para quem está acostumado, a série oficial vai sentir que a direção do carro não é tão solta. A inteligência artificial é ok e destaque para as câmeras de cam similar à TV e ao modo de escola que ensina o trajeto das pistas do jogo. Entre um jogo simples com jogabilidade agradável, outro jogo mediano e um com uma jogabilidade dura, ficou com o Fórmula 1 99 o melhor daquela temporada para o PlayStation. No ano seguinte, em 2000, a EA entrou na parada na disputa do mercado de games da principal categoria do automobilismo, inclusive com duas versões do mesmo jogo para tentar disputar com o Fórmula 1 2000 da Studios 33 e da Sony Computer Entertainment, que foi fundida com a Psygnosis, e com isso esse nome saiu de cena. A EA Sports colocou à venda duas versões do jogo da temporada de 2000 bastante semelhantes. Veja essas imagens lado a lado que se não fosse a legenda abaixo, você não saberia qual era o Fórmula 1 2000 e qual seria o Fórmula 1 Championship Season 2000. Talvez as texturas no Championship Season sejam um pouco melhores e um som menos abafado. O cockpit difere o volante. Já sua jogabilidade é semelhante à Fórmula 1 99, menos solta, mas ainda assim facilmente acostumável. A onboard é detalhada com a mão do piloto virando o volante. Apenas no Fórmula 1 Championship Season 2000, há o modo cenário com missões baseadas na temporada real. Porém, sofre de problemas de estabilidade quando há muitos carros na cena. E quando chove? Este problema é pior ainda. O realismo visual custou muito caro em termos de fluidez na jogabilidade na versão da EA. Já seu concorrente Fórmula 1 2000, basicamente seguiu a mesma receitinha que deu certo no ano passado. Foram conservadores ao não adicionar modos de jogo. Dá para se notar poucas diferenças. Melhoraram o layout do menu malpérrimo do game anterior, de 99. Porém, a escolha de pilotos torna-se demorada graças ao load do modelo do carro 3D representado por esta tela, que parece um sinal analógico atualmente em algumas cidades. A escolha das pistas sofre do mesmo mal. O jogo Fórmula 1 2000 da EA tem melhores texturas com mais qualidade, daquilo que o PS1 permitia, claro. As pistas eram mais fiéis. Perceba que incluíram até as áreas de escape onde tinha nessas pistas de 2000. E até o GC das informações da corrida no game da EA é mais perto da realidade, inclusive na sua tipografia. Porém, o game da Estúdios 33, a jogabilidade é futilmente melhor. E possui narração do Mone Walker, embora algumas frases que ele solta no microfone você fica igual o meme da Nazaré. E principalmente em roda com maior estabilidade, sem quedas de quadros durante a corrida, um enorme diferencial que faz me tender para o lado da 33 Estúdios. 2001, infelizmente, não foi um ano bom para o PS1 em termos de quantidade de jogos de Fórmula 1. Com os novos consoles de 128 bits no mercado, o foco da EA se voltou para os games de PS2 e PC. Assim, a SCE Estúdios foi a única responsável a criar um jogo de Fórmula 1 da temporada de 2001, o último da geração do PlayStation. E isso é nítido a rodarmos o Fórmula 1 2001. Mais uma vez, sem grandes inovações, as pistas foram levemente desatualizadas com a adição de algumas áreas de escape, a física da grama passou a ser menos permissiva àqueles que curtem cortar caminhos, agora um leve toque na roda significa ver o carro ao contrário, os problemas dos menus lentos se tornaram problemas do ano 2000, agora o menu de seleção de pilotos está bem mais rápido e o da PIS está no tempo aceitável. Acrescentaram o modo Challenge, desafio de volta rápida e SPA para enviar para o site, que era o primórdio da interatividade online. Pena que estamos 17 anos atrasados. E a partir daqui, quem quiser ser a temporada atual da Fórmula 1 em 2002, ou terei que comprar um PS2, ou partir para o PC. O PlayStation recebeu um último jogo, que é o Fórmula 1 Arcade, mas como a tocada dele é bem diferente de todos os outros jogos que falamos hoje, este será o assunto do próximo vídeo. O vídeo ficou bem longo, mas espero que vocês tenham curtido bastante com essa grande compilagem com todos os games de Fórmula 1 no PlayStation. Podendo notar que em 7 anos, esse gênero evoluiu bastante no console. E nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço e até mais! Pessoal, tudo bom com vocês? Sou o Daniel, moro em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Se você gosta de um canal de análises e gameplays de áudio recorrida, se inscreva no Flagaber, um canal de ótima qualidade. Tchau!